A linda gosta juvenil, juvenil, juvenil A linda gosta juvenil, juvenil Vivi alegre pra cantar, cantar, cantar Vivi alegre pra cantar, atingar Um dia tem que ser amar, muito amar, muito amar Um dia tem que ser amar, muito amar Aconteceu a rosa sim, vem assim, vem assim Aconteceu a rosa sim, vem assim Não há dia a contar jamais, nunca mais, nunca mais Não há dia a contar jamais, nunca mais O tempo passou a correr, a correr, a correr O tempo passou a correr, a correr O mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor O mato cresceu ao redor, ao redor Um dia vem um belo rei, belo rei, belo rei Um dia vem um belo rei, belo rei E se sentou a voz assim, vem assim, vem assim, e se sentou a voz assim, vem assim. E ficou tudo bem feliz, bem feliz, bem feliz, e ficou tudo bem feliz, bem feliz.